Vamos lá, tema 5, pauta número 5. Na quinta-feira, o ministro do STF, Nunes Marques, devolveu o mandato do deputado estadual Fernando Franciscini, do Paraná, que tinha sido cassado em outubro do ano passado pelo Tribunal Superior Eleitoral. O deputado teria propagado suposta desinformação contra as urnas eletrônicas. Franciscini foi o primeiro parlamentar condenado por fake news contra as urnas. O deputado entrou com ação no Supremo em maio deste ano. Nunes Marques era o relator do caso. E na live semanal, também na quinta, o presidente Bolsonaro falou sobre esse assunto. O ministro Cássio Nunes Marques deferiu uma liminar favorável à restituição do mandato do deputado Franciscini, estadual do Paraná. É uma coisa inacreditável essa cassação desse parlamentar. Eu já falei nisso em alguns momentos pelo Brasil. Música Legenda Adriana Zanotto